Uma equipe da Polícia Militar de Coronel Vivida em patrulhamento avistou uma motocicleta Honda CBX Estrada de cor vermelha, placas AIV 9216, trafegando em atitude suspeita, a qual o motociclista estava com uma mochila nas costas e foi então dado voz de abordagem ao mesmo que desobedeceu e empreendeu fuga, indo em direção à saída da cidade pela rua Romário Martins. A equipe então realizou acompanhamento, mantendo distância segura da motocicleta e ao chegar no trevo de acesso à BR-373, o mesmo entrou na contramão, indo em direção ao posto Carretão. Acabou perdendo o controle da motocicleta e colidindo contra o canteiro central, vindo a cair na via, posteriormente se levantando e correndo para Matagal. A equipe de imediato adentrou no Matagal e realizou a abordagem do mesmo, o qual estava deitado e reclamado de dor no braço. O revistado mesmo, porém nada de lícito, foi encontrado. Ao solicitar documentos, o mesmo não possuía nenhum documento de identificação e em conversa com ele a cada instante dizia um nome diferente, assim como também não sabia precisar a data de seu nascimento. Foi acionado o SAMU para socorrer o indivíduo e, posteriormente, deslocado à UPA, onde ele a revelou para a equipe ser Vanderlei Clides, o vulgo Neibeço, qual possui mandados de prisão expedido, sendo foragido da penitenciária aqui de Francisco Beltrão. Foi então dado voz de prisão ao mesmo? A motocicleta teve dano de média monta e ficou apreendida no pátio da 3ª Companhia da Polícia Militar. O Neibeço foi conduzido para a delegacia de Pato Branco, onde ficará à disposição da Justiça. A voce é o que eu me lembro, que eu quero saber. O que eu te dou? O que eu te dou? O que eu te dou?